Música Olá, começa agora o Jornal Panorama que traz para você as informações do Parlamento Capixaba. E a gente começa falando das luzes azuis acesas e de um enorme laço, também azul, afixado na entrada da Assembleia. A intervenção luminosa funciona como lembrete para os homens de que é preciso examinar a próstata, um órgão de fundamental importância ligado ao sistema reprodutor masculino. O presidente da Comissão de Saúde falou sobre o assunto. 95% dos diagnósticos precoces do câncer, ele tem uma cura de até 95%. Então é preciso que você tenha esse cuidado de fazer igual as mulheres fazem o outubro rosa. Os homens têm que fazer isso também. O Novembro Azul é o mês mundialmente dedicado à prevenção do câncer de próstata e à conscientização sobre os cuidados com a saúde do homem. Seu objetivo é alertar as pessoas, especialmente os homens, sobre a prevenção e a importância do diagnóstico precoce de câncer. Veja agora como foram os trabalhos em plenário realizados durante a semana, que foi um pouco mais curta devido ao feriado do dia 2 de novembro. A repórter Patrícia Bravin traz as informações. Então, Vanderlei, cinco projetos de lei de autoria parlamentar começaram a tramitar na casa nesta semana uma das propostas obriga hospitais, maternidades e demais estabelecimentos de saúde do Espírito Santo a orientarem os pais sobre doenças raras não detectáveis pelo teste do pezinho e ainda informarem sobre a existência do teste ampliado. O projeto vai ser analisado pelas comissões de justiça, saúde e finanças. A iniciativa é do deputado doutor Emílio Mameri. Sabemos que muitas das doenças raras acontecem porque nós não temos o diagnóstico precoce e nem o tratamento adequado. No momento que tivermos disponibilidade do teste do pezinho ampliado, nós poderemos evitar um quantitativo imenso dessas doenças e que essas crianças possam ter qualidade de vida, se desenvolver normalmente. Isso é um projeto importante que a gente pede ao governo que faça esse trabalho educativo junto com toda a rede pública, parturiente quando tem o seu bebê, seja orientada de uma maneira firme e transparente sobre a importância desse teste do pezinho ampliado para que ela fique sabendo, que muitas vezes nem sabendo as pessoas ficam. E essa orientação pode salvar vidas e é importante que o próprio governo do estado participe desse projeto fazendo esse trabalho educativo. Na fase dos pronunciamentos desta terça-feira, o deputado Sérgio Majeski criticou a volta das aulas presenciais no estado e a falta de notificação e rastreamento de casos suspeitos de Covid-19. Desde a semana passada que nós estamos recebendo denúncias de professores de vários municípios, de várias escolas diferentes, que estão surgindo casos suspeitos e que esses casos não estão sendo adequadamente notificados e principalmente rastreados. que muitas vezes alguém aparece como caso suspeito, essa pessoa afastada da escola, mas os outros não são comunicados. Então, por exemplo, às vezes um auxiliar de secretaria está com suspeita, mas não se avisa a todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa nos últimos dias, porque isso é fundamental para você conter a pandemia, uma possível propagação de contaminação, isso é fundamental. Então, nós temos recebido várias denúncias de vários professores de várias escolas diferentes que a direção das escolas não está notificando adequadamente e principalmente não está havendo o rastreamento. Eu fiquei sabendo através da imprensa que uma escola estadual de São Roque teve as suas aulas suspensas, mas foi o único caso que nós soubemos até agora. Então, nem as escolas daqui da Grande Vitória, nem de outras áreas do interior, onde está havendo casos suspeitos e alguns casos até confirmados, as atividades estão sendo suspensas. Então, como nós dissemos lá, quando isso foi anunciado, o correto seria que o governo não tivesse retornado com essas aulas ou tivesse assegurado efetivamente todos esses protocolos com o rastreamento muito bem feito, o que não está ocorrendo. De acordo com o líder do governo na casa, deputado Dari Pagung, os protocolos sanitários estão sendo cumpridos e os casos suspeitos de Covid-19 nas escolas estão sendo monitorados por uma plataforma digital. Tudo está sendo monitorado na plataforma escolar segura. Essa plataforma foi construída pela Prodeste. Eu acredito que todos os capixabas sabem que a Prodeste faz todos os dados que o Estado precisa na hora, principalmente na área da informação de informática. e consta na portaria com os protocolos da biossegurança. A CESA e a SEDU têm acesso a ela, diretores informam os casos por ali, por essa plataforma. Ali também estão os planos estratégicos de combate e prevenção de cada escola, pública e privada, educação básica e superior. Fora essa plataforma, seu presidente, a vigilância sanitária também vem acompanhando tudo de perto. Então, gostaria aqui de dizer que o Estado do Espírito Santo decidiu a volta às aulas, mas quem queira ir, o Estado, na verdade, não obrigou os pais a mandar os alunos de forma autoritária. Aqueles que não queiram levar os alunos, eles estão estudando de forma online. Durante a sessão de quarta-feira, deputados repudiaram a decisão da Justiça de Santa Catarina, que absolveu o empresário André de Camargo Aranha do crime de estupro contra a promotora de eventos, Mariana Ferrer. O estuprador, o empresário André Camargo, ele tem grandes amizades, grandes contatos com o Poder Judiciário e o Ministério Público. Ele tem amizades famosas, como o Gabriel Jesus, como o Ronaldinho. Esse, para vocês terem uma ideia, o pai dele já divulgou, inclusive, para o Olavo de Carvalho, que é o guru do atual presidente da República. Então, assim, é gente muito famosa e com grandes tentáculos no Poder Judiciário e Ministério Público. E o que mais estranha é a forma como essa menina, ela foi tratada pelo promotor de justiça, que defende a lei, que fez uma alegação. O primeiro promotor dela, Alexandre Pisa, ele fez a denúncia para poder haver abertura do processo judicial criminal. no Poder Judiciário. Só que ele foi substituído, estranhamente, ele acabou aceitando um deslocamento para uma outra região. Ele foi substituído por um outro promotor de nome Tiago Carriço de Oliveira, que inventou uma tese para poder defender o estuprador, o empresário estuprador, de que nem existe no ordenamento jurídico, que é um tal de estupro culposo. O que existe no ordenamento jurídico é o crime de lesão corporal culposa, onde, pelo menos, ele responderia a um processo, sendo que fosse penalizado, seria penalizado de dois a um ano de prisão. Mas na invenção do promotor de justiça, responsável por defender a lei, responsável por abrigar a população brasileira, defendendo a lei. Ele inventou um tal de estupro culposo, e aí o juiz aceitou essa tese inexistente, inventada, para poder livrar a cara do estuprador criminoso André Camargo. E eu espero em Deus e na justiça brasileira que essa aberração, ela seja corrigida. Porque o cara, o André Camargo, o empresário riquinho, estuprador, ele foi inocentado. Porque quando não existe pena para uma tese inventada, que é o estupro culposo, se não tem pena, como é que vai ficar a pena? É lamentável essa posição da justiça daquele Estado. É uma vergonha para a justiça do país proteger um bandido, um cara que deveria estar na cadeia e ainda quer culpar a vítima. Isso realmente é uma coisa inadmissível, inaceitável, e que nós assinamos perfeitamente embaixo do discurso da deputada Janete, com essa indignação que ela demonstrou aí que nós já temos. E nas comissões permanentes, vamos ver agora como foram as atividades durante a semana. E no giro das comissões, o Colegiado de Saúde debateu a realidade da pessoa com albinismo, condição de deficiência na produção de melanina que vai além da cor da pele. Embora não seja uma condição incapacitante, a pessoa com albinismo apresenta demandas sociais e de saúde bem específicas. A presença da melanina é um importante fator para evitar queimaduras solares, entre outras incorrências devido à exposição solar, tem uma importância muito grande na proteção do nosso material genético, no DNA. E ao mesmo tempo que o albinismo, uma pessoa com albinismo, é invisível aos olhos da sociedade e do poder público, ela chama atenção por ser diferente, enfim, na rua. A gente precisa quebrar esse paradigma e tornar a inserida na sociedade uma pessoa que tem uma característica diversa, né? O que a gente considera normal. E como que a gente consegue fazer essa quebra desse paradigma? Primeiro, disseminando informações confiáveis, vida indignas e robustas sobre a condição, como é o caso dessas conversas que a gente tem, né? Que tem a oportunidade de fazer e fazendo o mapeamento das pessoas para a gente ter a real noção de quantas elas são aqui no nosso país. A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental recebeu convidados da Secretaria de Estado da Saúde e discutiu o cenário de atendimento às demandas da área. Foi apontada a necessidade de avançar, principalmente na oferta de profissionais da saúde primária. Todos nós estamos sujeitos a precisar da rede de saúde mental. A gente viu agora aí, com a pandemia, fala-se muito do adoecimento mental, mas o adoecimento mental ele vem de antes da pandemia. Então a minha reflexão é essa, né? Que contribuição que a gente pode deixar para o nosso Estado se a gente pensasse assim, eu gostaria de acessar essa rede? Dessa forma que eu gostaria de acessar? Eu defendo algo que eu realmente acredito que se eu acessar eu vou ser bem atendido, eu vou ser bem acolhido. Tenho convicção que uma atenção primária qualificada, valorizada, nós podemos resolver até 80% do nosso problema na atenção primária. O pessoal presente, capacitado. Como acontece em países fora do Brasil, na Itália, na Espanha, nós temos exemplos aí de uma atenção primária muito, muito eficiente. Na reunião do Colegiado de Meio Ambiente, um estudo que envolve pesquisadores de universidades do Brasil e de outros países foi apresentado pela bióloga Capixaba Iara da Costa Souza. A pesquisadora discutiu o impacto do pó preto no pulmão humano e também nos organismos aquáticos. Essas partículas saem da fábrica, elas, na verdade, são aglomeradas de nano, que em contato com a água, seja ela o mar, ou rios, ou inclusive até o nosso corpo, ele se dissocia em nanopartículas. E essas nanopartículas, que foi esse primeiro trabalho publicado, saiu uma publicação recentemente numa revista internacional. E todas essas partículas, qual é o nosso medo? Isso pode realmente entrar dentro da célula. Então, no segundo momento, foram feitos esses experimentos com células de pulmão humano. Essa foto A, eu consigo ver a membrana do núcleo, né, e aí o resto da célula. Em um quadrado branco, eu consigo ver, na verdade, uma das partículas que está em aumento na B, e que é um alumínio silicato. E sempre, muitas vezes, associado a alumínio, silicato, titânio e ferro. Todos eles dentro da célula. Aqui é uma foto em que eu consigo ver o núcleo, partículas metálicas, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro do núcleo, né, o que é a nossa maior preocupação. Se está em contato com material genético, pode provocar grandes efeitos. E o Jornal Panorama de hoje vai ficando por aqui. Mas você pode se informar sobre os trabalhos do Legislativo, pelo portal de notícias e também pelas mídias sociais. TV Assembleia, agora mais perto de você, por meio do canal 3.2, sinal aberto e digital. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri